Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você colocar o cartão de memória, né? Colocar um cartão de memória aqui no seu Poco M4 Pro e como tá utilizando, né? Nesse vídeo quero mostrar pra vocês como fazer isso. Então, bora lá! Bom, aí na sua caixinha do seu aparelho, aqui ó, na caixa do seu dispositivo, vai ter uma chavezinha aqui, ó, certo? Você vai pra essa partezinha aqui, vai ter um clipe aqui, ó, certo? E você tira esse clipe, que é essa peçazinha aqui, ó, vai ter na caixinha do seu dispositivo, beleza? Você pega essa peçazinha aqui, esse clipe, e aí galera, você usa pra abrir a gaveta aqui, ó, de slot do seu aparelho. Eu vou tá abrindo aqui, ó, tá colocando aqui, empurra. Ele abre essa gavetinha aqui, ó, do slot de chip e cartão de memória, beleza? Abrir aqui. E aí galera, aqui tem a slot pra colocar os dois chips, né? E um cartão de memória. Aí é só você colocar o seu cartão de memória aqui, ó. Vamos lá, colocar o cartão de memória. Ó, bato se você pegar e colocar aqui, encaixar. Você coloca o seu cartão de memória aqui, pronto. E agora pessoal, é só colocar de volta. Vou colocar. Pronto. Pede aqui, acendo o meu chip, vou colocar aqui rapidinho. Já coloquei. Ele já reconheceu aqui, pessoal, olha só. Deixa eu excluir aqui essas mensagens, ó. Cartão SanDisk, né? Eu coloquei aqui, certo, ó. Então aqui, para remover e tal. Já coloquei. Ele já reconheceu o meu cartão de memória, como vocês podem ver. Então ele está aí funcionando normalmente o cartão de memória. E é assim que você coloca o cartão de memória aqui no seu aparelho. Bom, galera. Já coloquei o cartão de memória. E como é que eu consigo ter acesso a esse cartão? Basta você vir aqui, ó. Na opção, nesse aplicativo aqui, ó. Gerenciador de arquivos. Você vai clicar nesse aplicativo. E eu abri ele, pessoal. Aqui é a tela de recentes. E aqui, ó. É os arquivos. Você vai clicar. E aqui ele vai mostrar o armazenamento do seu telefone. E o cartão de memória. Certo? Aqui é o armazenamento. Aqui é o cartão de memória. Eu cliquei no cartão de memória. Quer dizer, galera, ó. Espera aí. Deixa eu clicar. Ele vem aqui para o armazenamento. Não. Então, pronto, galera. Ó. Aqui nessa tela inicial. Você tem essa setinha aqui, ó. Certo? Aqui ele mostra todos os arquivos, né? E conteúdo que está aqui no meu telefone. Que no caso aqui, ó. Interno de armazenamento. É o armazenamento interno. É o meu telefone. Se eu clicar aqui nessa setazinha para baixo. Eu consigo expandir. E ele me mostra. Divisão. Aqui, ó. Interno de armazenamento. Esse aqui é o primeiro. É o meu telefone. E o segundo, ó. Cartão SD. Esse aqui é o meu cartão. Certo? Então, se eu clicar aqui, ó. Ele muda agora para o cartão. Então, agora eu tenho todo o conteúdo aqui do meu cartão de memória. Certo? Agora aparece tudo no meu cartão de memória aqui embaixo. Beleza? Tudo isso aqui é o que está no meu cartão de memória. Certo, pessoal? E aqui você consegue estar alternando, né? Quando você quiser ver arquivos do cartão de memória. É só você vir. Selecionar ele. Ou no seu telefone. Você vem selecionando o telefone. Beleza? E é assim que você consegue estar. Vender os arquivos. Tanto de um como do outro. Beleza? Ó. Caso eu queira até passar alguma coisa. Ou excluir. Eu seleciono aqui. Ah, eu quero passar um arquivo do meu cartão para o meu telefone. Selecionou aqui. Vem os três pontinhos. Deixa eu ver aqui, galera. Ah, eu tenho que selecionar aqui, ó. Eu venho. Seleciono. Vem mais. Copiar. Seleciono armazenamento aqui do telefone. E aí eu colo aqui dentro. Ó, aqui embaixo eu colo lá. Pronto. Ó, não. Não deu certo aqui, ó. O arquivo agora está no meu telefone. Eu posso fazer a mesma coisa para o cartão. Beleza? Mesmo processo. E é basicamente isso, pessoal. Aqui eu tenho acesso ao meu cartão de memória. Um outro aplicativo que você vai baixar na Play Store. É o Files Go. Ele também é bem prático. Se mexer, é até melhor do que esse daqui. É da Xiaomi. Ó, a Play Store. Deixa eu ligar aqui a internet. Você procura pelo app aí, Files Go. Deixa eu buscar aqui, galera. Files Go, aplicativo aí, crescimento do Google. Files do Google. Aí você instala ele. Eu já instalei. Vou só abrir. Ele é bem mais prático. É bem mais simples de se mexer. Ó, deve ser mais para baixo aqui no final. Você tem armazenamento do telefone. E o do cartão. É só clicar e você tem acesso a todo o seu cartão aqui, ó. Beleza? É a mesma coisa com o telefone. Então, galera. Basicamente, isso é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sempre quando você for tirar aqui um dos dois. Ah, também, galera. Aqui nas configurações, ó. Vindo aqui em telefone. Descendo aqui. Em todos. Quer dizer, armazenamento. Clica. Aqui você consegue ver o armazenamento do telefone. E aqui você consegue ver o do cartão, ó. Certo? Quando você for remover o cartão do aparelho, alguma coisa do tipo. É só você vir desmontar. Aí você pode remover ele. Caso queira depois remover e tal. Mas tá aí, galera. Tá pegando normalmente. Beleza? É esse o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.